Estes versos foram feitos à Associação de Formados, cá de Mundo Mori, a que eu pertenço. E está-lhes assim. A nossa associação merece a consideração que nós lhes temos a dar. Esta coletividade é já da terceira idade, mas é fixe a trabalhar. Temos um excelente bar onde se pode lanchar ou tomar uma pida. Aqui não há funcionários, só trabalham voluntários sem qualquer contrapartida. Só temos uma funcionária que é a nossa escriturária, mulher sem qualquer vaidade. Penso que faz o que gosta por estar sempre bem disposta, mas não é de terceira idade. Eu penso que a direção faz-nos tripas coração para ver tudo satisfeito. Mas, segundo me parece, isso nem sempre acontece, mas também não é defeito. As senhoras da limpeza também fazem, de certeza, bem a sua obrigação. Já são da terceira idade, mas até fazem vaidade de mostrarem o que são. Temos um banho mensal onde o nosso pessoal cada um dá só o que sabe. Mas há-lhe uma maré que nem parece que é malta da terceira idade. Não há em dias normais os pratos tradicionais como há pelo Ano Novo. Somos servidos à mesa com toda a delicadeza, bacalhau, açor da iuvo. Pelo entrudo da graça, todos levemos caraça a alguns a original. Depois de tudo acabado, cada um vai para o seu lado e termina o carnaval. Depois de tudo acabado, cada um vai para o seu lado e termina o carnaval. Obrigado.